Rapaziada, quem assiste aqui o canal, quem conhece o inventário e as minhas skins, talvez ache que na minha história aí, investindo em skins, eu só acertei. E realmente, eu trago aqui pra vocês aquilo que eu acerto. E os meus investimentos mais recentes, de 2020 pra cá, acho que só um foi errado, outfade, já fiz um vídeo sobre. Só que no vídeo de hoje eu vou contar uma história da melhor oportunidade que eu deixei passar, ou então, o melhor negócio que eu não fiz. Foi uma besteira gigantesca, eu me arrependo muito, me arrependo muito. Vou contar nos detalhes pra vocês. E com certeza, se eu tivesse esse item, hoje seria um dos meus prediletos aqui nesse meu inventário. Vamos lá. No primeiro semestre de 2019, numa cagada, eu consegui retirar de um site uma Dragon Lore Factory New com um adesivo Titan, um adesivo Titan Catuvita 2014. Na época, vocês quisem valiar em torno aí de 3.500 a 4.000 dólares, né? A Dragon Lore não era tão valorizada, o Titan também não. Na época, a Dragon Lore já custa uns, cara, 1.500 dólares, o Titan, 5.000, 6.000, 7.000 dólares no máximo. Enfim, naquela época eu fiquei muito feliz em ter aquela Dragon Lore com o Titan. Um mau negócio. Hoje eu não tenho mais, né? Eu me desfiz em alguns meses e foi um mau negócio, porque hoje essa skin, pô, vale pelo menos uns 20 mil dólares. Mas, na época, eu cogitei ir atrás de uma AWP Dragon Lore com iBi Power. Pra fazer kit, né? Então eu teria duas AWPs Dragon Lore, uma com o Titan e outra com iBi Power, né? Que até hoje são os adesivos mais caros do CSGO. E aí eu chamei um amigo meu, o Skiba. Na época, ele também era envolvido com o mundo das skins. E eu falei, ô, me ajudei a achar alguém que tenha. Vai que, né? Vai que dá negócio. E ele achou. Na época, o Tilly tinha uma AWP Dragon Lore com iBi Power. E, pô, era sensacional. Flute 0.01, não era duplicada. Eu adicionei o Tilly, conversei com ele. E ele quis me cobrar. Eu quero meu dinheiro hoje. Vocês já começaram a botar sexto aí, eu quero meu dinheiro hoje. Lembrando, isso no primeiro semestre de 2019. Ele quis me cobrar 5 mil dólares, né? E aí, eu optei por não fechar negócio. Na época, eu não tinha muita coragem de gastar muita grana em skin. E 5 mil dólares era muita coisa, tá ligado? Continua sendo. Não fechei negócio. É, não fechei negócio. Hoje, ele não tem mais essa Dragon Lore. Ela passou por vários inventários desde então. E por quê? Foi uma oportunidade muito boa que eu deixei passar. Porque, cara, com 5 mil dólares hoje, você não compra nenhuma Dragon Lore Factory New com o pior float possível e sem nenhum adesivo. Que merda, hein? É, hoje uma Dragon Lore Factory New sem nenhum adesivo. A mais barata dá 8 mil e 700 dólares. Então, 5 mil dólares naquela Dragon Lore, mesmo se ela não tivesse adesivo, ela teria lucrado. Essa mesma Dragon Lore hoje está no Brasil. Essa daqui, ó, 0.01. Ela tá no inventário do Lugin, né? O Lugin tem essa Dragon Lore. Ele comprou há mais de um ano. Eu acho que ele deve ter pago de 15 a 20 mil dólares. Acho que não chegou a 20. Não sei. Acho que ele pagou uns 15, 15, 16. Não sei lá. 20 mil dólares, talvez. Acho que ele pagou uns 20 mil dólares. E pra você adquirir uma Dragon Lore dessa hoje, é no mínimo 25k doll. No mínimo 25k doll. Então, assim, deixei passar essa oportunidade. Na época, eu já sentia que eu não deveria deixar passar, porque eu pensei que era uma boa oferta. Mas, enfim, aconteceu. E de todas as oportunidades que eu já deixei passar no CSGO, nesse mundo das 15, acho que essa foi a que eu mais vou se lembrar. Essa foi a que eu mais vou se lembrar. Com certeza. Mas eu ainda sonho em ter uma Dragon Lore com Titan, uma com a Rébapar no inventário, mesmo já tendo a Top 1 Mundial. Mas essa, sempre disse, é pra ficar limpa, sem nenhum adesivo. Essa é pra ficar como tá. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus.